Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 25 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi. Ela traz para a gente os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá Mara, bom dia. Bom dia Thaisa, bom dia a todos. Olha Thaisa, agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com o deputado Caio Nárcio do PSDB de Minas Gerais, em seguida com os deputados Aloysio Mendes, vice-líder do Podemos na Câmara dos Deputados e Ademir Camilo também do Podemos de Minas Gerais. Ainda pela manhã, Michel Temer recebe o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, juntamente com a deputada Dulce Miranda também do Tocantins. Bom, e nesta quarta-feira, Thaisa, foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União, a lei que institui o programa de parcelamento de dívidas com o fisco. A lei serve tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas com débitos até 30 de abril de 2017. A medida prevê descontos sobre os juros que podem variar de 50% a 90% de acordo com a modalidade de pagamento escolhida e de 25% a 70% para as multas. Bom, com a sanção do presidente, vai caber agora a Receita Federal fazer a regulamentação das novas regras de adesão ao programa. Thaisa. Obrigada, Mara, pelas informações. Bom trabalho para você. Muita gente acha fazer as contas uma tarefa complicada, mas a verdade é que a matemática está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia, ao comprar um produto, pagar uma conta e até mesmo no cálculo das atividades físicas. E é a matemática o tema principal deste ano, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A programação tem mais de 5 mil atividades em cidades de todo o país. Realidade virtual, a eletricidade na prática, estudo dos planetas e do espaço. São 70 mil metros quadrados de ciência, aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, o que não falta é inovação. Eu gosto muito de ciências, química, física e animou bastante. Aqui os visitantes podem ver e vivenciar das tecnologias mais modernas das Forças Armadas, a robótica aplicada para a acessibilidade. Na capital federal, participam mais de 70 instituições e quase 100 escolas públicas do Distrito Federal. Esse estande mostra um pouco dos biocombustíveis, que são mais sustentáveis, feitos com matérias-primas renováveis. Aqui, os técnicos e pesquisadores explicam o processo de produção do biodiesel, que é feito a partir do óleo extraído de grãos como a soja, por exemplo. Agora, o desafio da Embrapa é diversificar as matérias-primas utilizadas. Hoje, o Brasil é um dos líderes mundiais na área de biocombustíveis. Durante muitos anos, foi o principal produtor de etanol. Hoje, somos o segundo colocado. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, que produz um etanol de menos eficiência, que é o etanol a partir de milho. E a matemática está em tudo. Esse é o tema da 14ª edição da SNCT. Coisa muito séria, mas que também pode ser apresentada de forma divertida. O Bienio da Matemática, que homenageia dois grandes eventos que estão acontecendo no Brasil nesses dois anos, 2017 e 2018, é também uma iniciativa, um esforço que o IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática estão fazendo para aproximar a matemática da sociedade, para acabar com essa imagem de que a matemática é um bicho de papão. E tudo isso que faz com que as pessoas tenham medo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conheceu as instalações da maior estrutura já montada para a SNCT em Brasília. Gilberto Kassab abriu oficialmente as atividades da 14ª edição da semana. Diz que é preciso recuperar a capacidade de investimentos no setor. E anunciou a retomada do Prêmio Jovem Cientista. É uma feliz iniciativa do nosso Ministério, agora caminhando para a 29ª edição. Tivemos a celebração do convênio do Ministério, do CNPq, com a Fundação Roberto Marinho, com o Banco do Brasil, com a Fundação Boticário, que nos permitirão não apenas retomar esse prêmio, porque não é um simples prêmio, é um instrumento ou um dos instrumentos que temos para despertar no jovem a sua vocação para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem por aqui. Uma chance de despertar o interesse nos jovens, para quem sabe, se tornarem futuros cientistas. Estou achando a feira sensacional, com um tema muito agradável. Eu gostei muito dessa feira, inclusive o projeto aqui do biodiesel, mostrando o desenvolvimento que o Brasil pode ter futuramente. A programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está disponível na página do evento na internet. O Brasil conta agora com um sistema que permite monitorar online a compra, armazenamento e distribuição de todos os medicamentos fornecidos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto piloto, realizado entre janeiro e março de 2017, nos estados do Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, no Distrito Federal, evitou o desperdício de 30% dos medicamentos e permitiu uma economia de 20 milhões de reais no período. Houve uma decisão da Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, que dá prazo de 90 dias a partir da disposição desta ferramenta tecnológica, para que todos enviem os seus dados de compra de medicamentos com recursos próprios ou do Ministério, para que nós possamos ter o controle de todas as terras farmacêuticas no Brasil, evitar que os medicamentos vençam na prateleira, evitar que os medicamentos sejam desperdiçados e fazer o remanejamento dos medicamentos, que eventualmente estejam sobrando em um determinado estado ou município, para outro, de modo que haja melhor aproveitamento. Será lançada hoje a plataforma eletrônica Minhas Importações. A ferramenta online vai permitir um novo modelo de importação no país, com a integração entre os Correios e a Receita Federal. Desse modo, o pagamento de impostos e o desembaraço aduaneiro vão ficar mais simples. Funciona assim. Com a plataforma, o Correio do país de origem do que está sendo importado vai enviar as informações para os Correios no Brasil, que vão disponibilizar os dados automaticamente para a Receita Federal e órgãos de vigilância. O cliente pode acompanhar todo o processo, realizar o pagamento dos impostos pela internet e solicitar a revisão de tributos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.